Oi pessoal, sou a professora Laís Pereira de Oliveira. Hoje eu vou falar sobre fatores interferentes e a dinâmica da indexação. Bom, quando a gente tem aí a responsabilidade de desenvolver a indexação de assunto, trazendo ali para a base de dados, para o sistema de recuperação da informação, os termos que representam o documento, a gente tem ali uma responsabilidade muito grande, porque é um trabalho que vai dar a visibilidade do conteúdo que foi registrado ali no dado documento. Então, há que se ter muito cuidado para que a gente não deixe que fatores relacionados às nossas percepções, às nossas visões de mundo, à nossa própria subjetividade, por exemplo, interfiram nessa ocasião de representação via indexação. Esse é um ponto que precisa ser destacado a princípio, porque de fato é uma questão tanto quanto é importante realmente ser observado por nós no nosso cotidiano de indexação de assunto. Além do que, a gente tem fatores interferentes que estão relacionados também à formação do profissional, ao tempo de experiência nessa atividade. Então, obviamente, fazer processo técnico, fazer tratamento, representação da informação, requer exatamente que você vá, ao longo do tempo, se tornando mais hábil nesse conjunto de desenvolvimento da catalogação descritiva, também da catalogação temática. E é fazendo que você vai tendo realmente esse know-how, para colocar em prática os conhecimentos adquiridos formalmente e trazendo também da sua vivência, da sua particularidade, da sua visão sobre questões do cotidiano de representação também. E, obviamente, tendo tudo isso aí como um contributo particular para a sua ação contínua de representação de outros documentos. Então, você passa ali a ter um entendimento dos vários campos do saber, do próprio sistema de informação em que você desenvolve, desempenha essas funções, as condições que você tem para fazer essa representação de assunto, a abrangência, o tipo de público. Então, é tudo questão que vai dando realmente um tipo de experiência que agrega a ação de indexação de assunto e não pode ser deixado de lado também a questão também da nossa capacitação. Então, não só a educação formal que você recebe, mas essa busca mesmo por entender um pouco mais, né, de alcançar realmente outras questões relativas aí ao nível autorizante em indexação, que podem agregar bastante à função. É preciso atentar também que a gente tenha aí fatores interferentes relacionados às condições do ambiente em que você está, as condições para que você possa trabalhar com um nível intelectual como esse, né, para compreender um documento tematicamente, a chegar num ponto ali de representá-lo. Então, assim, é preciso ter realmente uma condição de desenvolver essa atividade, condições ambientais, para que você possa ter acústica, iluminação, toda a questão também de instrumentos ao seu redor para dar subsídio a isso. Obviamente, equipe, né, se você trabalha com outras pessoas e tem condição de trocar ideia a respeito, haja vista que é um processo realmente subjetivo. Então, tudo é um envoltório também de ambiências, de situações, de contexto mesmo de desenvolvimento da indexação, que podem vir a impactar, digamos assim, no desenvolvimento dessa atividade e precisam ser minuciosamente observados por você enquanto indexador quando você está no desempenho dessa atividade, né. Então, que condições eu tenho, o que eu posso buscar para melhoria, né, tanto no nível da ambiência que eu falei, quanto nessa questão anterior relativa também ao processo olhado sobre a perspectiva do profissional também, né. Então, estou me capacitando, estou buscando, estou indo atrás, né, estou tentando entender essa área do conhecimento para poder representá-la devidamente. Então, é tudo um envoltório também que acaba tendo uma influência muito grande aí que precisa ser destacado. E falar, né, de fatores interferentes relacionados aí à questão pessoal do indexador em si, né, aos níveis de conhecimento que ele possui, as condições de experiência, de formação e, obviamente, também da ambiência, das condições de trabalho, é preciso fazer tudo isso para, digamos assim, discutir no nível do que eu estou colocando aqui como dinâmica da indexação, né, para que realmente vocês percebam que é um processo que vai exigir, primeiro, uma associação com outras atividades de tratamento documentário, né, então não vai ser um fato isolado que vai acontecer, você vai fazer indexação de assunto e vai fazer catalogação descritiva e vai fazer classificação e vai fazer resumo, né, via condensação. Então, assim, são muitas atividades, então é preciso ter um olhar em tanto quanto holístico para essa conjuntura de trabalho no nível de processo de tratamento da informação, além do que é importante você atentar que a indexação vai exigir esse aprimoramento, essa busca contínua, para que você possa representar os documentos, para que você possa alcançar níveis de excelência nesse destaque do teor documental para o seu sistema de informação realmente fazer sentido naquele momento da busca e da recuperação que a gente tanto fala na nossa área. Música